Você se lembra de quantos autores ou intelectuais negros você estudou no colégio ou na universidade? Segundo dados do IBGE, o número de alunos negros que entram no ambiente acadêmico tem crescido e pela primeira vez chega a superar o número de alunos próprios. Mas, por outro lado, o número de autores e autores estudados na academia está muito longe do ideal. Por isso, nós do canal Estudar Fora preparamos uma lista com 5 autores e intelectuais negros essenciais para entendermos o presente. Para começar, vou falar de uma escritora e ativista que infelizmente nos deixou no final do ano passado, a Bell Hooks. Gloria Jean Watkins era mais conhecida pelo seu pseudônimo. Foi autora de livros fundamentais sobre questões sociais e culturais da atualidade. Em livros como Tudo Sobre o Amor e O Feminismo é para Todos, Bell Hooks aborda temas muito importantes de forma sensível e inteligente. A americana foi uma grande defensora da noção do feminismo como fim da opressão e exploração baseada em gênero. E também uma das responsáveis pela nossa compreensão de que a representação de negros em papéis distorcidos pela mídia influencia numa sociedade mais racista. Bell Hooks é uma escritora que deixa um legado gigante e material para conhecer seu trabalho é o que não falta. Continuando, a Shilling Bender é um filósofo e teórico-político camaronês nascido em 1957. Ele é considerado um dos pensadores mais relevantes da atualidade e trabalha como professor em Harvard. Bender é conhecido por estabelecer o conceito de necropolítica, que faz referências ao uso do poder social e político para decretar como algumas pessoas podem viver e como outras devem morrer. Por aqui no Brasil, suas obras lançadas mais recentes são crítica da razão negra e política da inimizade. Vale a pena conferir. George Floyd's death George Floyd's death George Floyd's death is of a different type. It happens as the result of the workings of a system that has been there for a long time that pretends to be invisible and yet we see its results in terms of the lives that it's breaking. Not every single kind of life, but the life of black people. A próxima intelectual que vamos conhecer um pouco mais é a Angela Davis. Com certeza, você que já ouviu falar sobre as Panteras Negras também já ouviu o nome de Angela. On the other hand, because of the way this society is organized, because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions, you have to expect things like that as reactions. Ativista e com uma trajetória intelectual de excelência, Davis é autora de mais de 10 livros sobre feminismo e a luta de classes pela perspectiva racial. Conhecer sua obra é uma boa forma de entender como o racismo institucional age nas sociedades ocidentais contemporâneas. And if you look at any factory, any plant, who does the worst jobs? Who gets paid the smallest salaries? It's black people. So racism serves as a buttress, as a justification for super exploitation. And I feel that if we're going to talk about the total liberation of black people, we first have to liberate ourselves from the material conditions of our oppression. Seguimos para a nossa próxima autora, Shimon Daya Ngozi Aditi, se formou mestre em escrita criativa pela Universidade John Hopkins e em estudos africanos por IEU. É autora dos romances Hibisco Roxo, Meio Sol Amarelo e Americanar. Em seus ensaios, os temas que aborda são feminismo e a identidade do continente africano. Ngozi tem uma das participações mais assistidas no TED Talks. Frans Fanon. Ele estudou medicina e psiquiatria na Universidade de Lyon, na França. Em seu livro Peles Negras, Máscaras Brancas, o autor descreve os efeitos psicológicos negativos da dominação colonial sobre os povos negros. Foi pioneiro em abordar o racismo como processo de negação da humanidade e das vítimas. Seu trabalho foi fundamental na luta pela libertação da Argélia, que também foi uma colônia francesa. Legenda Adriana Zanotto